Bom dia, tudo bem? Bom, a gente vai abrir o programa de hoje falando de futsal. A equipe da IESCO de Carazinho decide amanhã uma vaga na final do Campeonato Brasileiro da modalidade. O time gaúcho enfrenta o Apodi em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Depois de uma longa viagem de 15 horas, a delegação chegou em Mossoró. O grande desfalque estará no banco. O técnico Sérgio Lacerda deixou o clube ontem para trabalhar no futsal da Indonésia. A direção da entidade anunciou que o preparador físico, Gabriel Galelli, é um novo técnico e vai comandar até o final da temporada. Fala, torcedor Galelli. Realizamos ontem a nossa viagem. A viagem aconteceu tudo nos conformes. Nós já executamos o nosso treino dia pronto hoje, aqui em Mossoró, ginásio grande. Pouco calor, um pouquinho mais do que a gente está acostumado. Os jogadores executaram tudo aquilo que a gente pediu, foi solicitado. A expectativa é de fazer um grande jogo amanhã e que a gente consiga desempenhar as nossas melhores funções e que a gente volte classificado para o Rio Grande do Sul. No primeiro duelo entre as equipes, empate por 1 a 1. Quem vencer fica com a vaga e se repetir o empate, o jogo irá para a prorrogação. A partida está marcada para as 10 horas da manhã de sábado. Maravilha. Bom, a gente sai das quadras do futsal para as quadras de tênis, porque hoje aqui no TVE Esportes a gente vai conversar com o Ney Arruda Filho, que é coordenador do Lajeado Open 2024 ITF M25. Tudo bem, Ney? Muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes. Tudo pronto? Tudo organizado? Qual a expectativa? Bom dia, Marcelo. Obrigado pela gentileza do convite. Bom dia a todos os telespectadores da nossa gloriosa TVE. É um privilégio para nós estarmos aqui conversando com vocês. Maravilha, maravilha. Como é que está a expectativa aí para o torneio em Lajeado, também recebendo essa competição? Bom, Lajeado, como todo o Rio Grande do Sul, no ano de 2024, sofremos muito com as enchentes, mas aqui o nosso povo é trabalhador, é forte, é resiliente. Nós não abandonamos o projeto de realizar pela terceira vez, é o terceiro ano consecutivo que a gente realiza o Lajeado Open, que é um torneio de tênis profissional da classe ITF M de men, masculino, 25, que é um número que corresponde à pontuação que o campeão de simples recebe no ranking da ATP e a premiação total do torneio, que são 25 mil dólares norte-americanos. A expectativa está incrível, porque o tempo está firme, choveu até hoje pela manhã, mas agora firme, a semana toda nós devemos ter dias limpos e de sol aqui em Lajeado, e a chave está fortíssima. Nós estamos com vários tenistas no top 200, top 300, cabeça de chave 1 até ontem era o Pedro Sakamoto, que foi campeão do ano passado, mas agora temos o Matheus Alves, que é o cabeça de chave 1, que está jogando o Challenger em Curitiba essa semana, mas deve de ir para cá. Devemos ter jogos fantásticos aqui em Lajeado, e convido a todos para virem às quadras do nosso clube de churicaça, que o clube fica aberto a semana toda, para receber os aficionados do tênis e curiosos também, pessoas que nunca assistiram a um jogo profissional de tênis. Vale a pena, é uma experiência fantástica. Pois é, sobre isso, sobre esse fato, tu falaste aí de convidando o público em geral para presenciar e assistir o tênis que é tão presente, vários locais aqui do Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos, enfim, Lajeado está recebendo, como tu falaste aí, também é um fortalecimento, é um momento de resiliência para mostrar também, de alguma maneira, que Lajeado manteve também edições como essa aí, do Lajeado Open Tênis, nas quadras do clube. Quantas quadras foram preparadas? Como é que está a estrutura também para esse ano? Bom, Marcelo, nós vamos ter quatro quadras de jogo, quatro quadras para jogos e três quadras para treino, porque o atleta profissional, ele não entra frio na quadra, ele tem que aquecer, desaquecer, se alimentar. O atleta de alto rendimento, principalmente do esporte individual, ele tem toda uma preparação prévia, então nós teremos quatro quadras para jogo e mais três quadras para treino. Nós temos sete quadras no clube, cinco quadras abertas e duas quadras cobertas. E as quadras estão todas vinculadas ao torneio, com a compreensão dos sócios, que vão ficar alguns dias sem poder jogar seu tênis, mas, em compensação, vão poder assistir a jogos de tênis de alto nível. E, como tu disseste, o clube Tiricaça é um clube social, mas, durante a semana do torneio, o clube abre, a entrada é franca, tem estrutura para receber os convidados, nós temos arquibancadas aqui que já estão sendo montadas, que foram cedidas pela prefeitura, temos as arquibancadas fixas do clube, aqui tem a cadeira da arbitragem, aqui da quadra central, está aqui ao meu lado. Legal. Estamos com todas as quadras que estão sendo montadas, estão sendo adesivadas agora durante o dia e devem ficar prontas todas as quadras, até amanhã devem ficar prontas para a gente ter os jogos do Qualify e, a partir daí, os jogos da chave principal, que devem começar na segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã, conforme nós vamos acertar, ajustar com o supervisor da ITF, que está chegando aí para nos dar todo o apoio. Há jogos noturnos? Sim, isso é uma particularidade aqui do Lajado Open. Geralmente, os ITFs não têm rodada noturna, mas nós, como temos essa questão de chamar o público para assistir aos jogos, e a maioria das pessoas, obviamente, trabalham durante o dia, então nós vamos ter todos os dias, a partir de segunda-feira, nós vamos ter rodada noturna aqui na quadra 7, na quadra central, que está preparada para isso. A iluminação foi ajustada para os limites de luxo da ITF. Está tudo pronto, tudo ajustado para receber as rodadas noturnas e poder receber todo esse público. Pô, legal, legal, maravilha. Pô, terceira edição, como é que está a presença de público? Como é que vocês têm percebido, em relação até mesmo às duas primeiras edições, como é que está sendo também esse trabalho? O que vocês estão esperando em relação ao público? É, Marcelo, nós tivemos, no primeiro ano, nós tivemos em torno de 5 mil pessoas que circularam aqui no clube durante a semana do torneio. Ano passado, nós ultrapassamos essa marca. O ano passado, nós tivemos mais de 6 mil pessoas. Nós não temos o número exato, até porque o sócio do clube que vem assistir os jogos, o acesso dele é controlado, obviamente, mas tem o pessoal que vem jogar futebol, tem o pessoal que vem jogar beat tênis, tem todas as outras atividades que o clube mantém. Mas nós seguramente tivemos entre 6 e 7 mil pessoas no ano passado e esperamos superar essa marca agora no ano de 2024, em especial. Porque está todo mundo com vontade de ir para eventos, depois de tudo que o Estado passou, e também porque a semana promete. Vai ser uma semana de muito sol e uma temperatura agradável, chamando o pessoal para vir aqui às quadras do Clube Tiricá se assistir ao lajador. Pô, bacana. Bom, e tem atrativos jogadores aqui do Brasil, do Estado, enfim, mas jogadores também de fora do país, bolivianos, chilenos. Quantos atletas estrangeiros até mesmo de fora do Estado estão participando? Nós estamos esperando atletas de... Havia na inscrição até ontem atletas de nove países. Mas nós contamos aí com algumas desistências, porque o nosso torneio concorre. ainda que não diretamente, mas concorre com o torneio da classe Challenger que tem em Guayaquil, na Colômbia. Temos que considerar o seguinte, Marcelo. Ainda não está fácil chegar em Porto Alegre. O aeroporto abriu essa semana, mas os voos estão bastante caros, as passagens estão bastante caras. E para os atletas desse nível, esse custo sempre conta. Mas, além desses tenistas de nove países, o Lajado Open, nesse ano, vai repetir uma atividade que teve nas duas primeiras edições, que é o Kids Day, que é o Dia da Criança Tenista, que vai acontecer na quinta-feira, no dia 31, que aqui em Lajado é feriado, é dia da Reforma Luterana. Então, nós vamos receber crianças que jogam tênis, crianças que não jogam tênis, para brincadeiras, juntamente com os nossos patrocinadores e com os professores da Escolinha do Clube, para colocar as crianças em quadra e brincar muito, fazer atividades lúdicas e tal. Isso no dia 31, quinta-feira. E esse ano vai ser o primeiro ano que nós vamos conseguir realizar uma outra atividade, que é bem característica de torneios grandes, maiores que os nossos, maiores que o nosso, mas que esse ano nós vamos conseguir fazer, que é o Ladies Day, que é o Dia da Mulher Tenista, que vai ser no sábado, no dia 2 de novembro, com a presença da Teliana Pereira, que já foi número 1 do Brasil, a Teliana foi número 43 da WTA, no mundo, ela foi uma tenista com muito destaque, jogou todos os grandes slams, jogou a Olimpíada, é medalhista pan-americana pelo Brasil, representou o Brasil em Pan-Americana, em Olimpíada, e a Teliana vai estar aqui conosco para bater um papo e bater bola em quadra com as mulheres que se interessarem pelo Ladies Day. Maravilha. E todas essas atividades, elas vão estar diariamente atualizadas no Instagram do Lajado Open, que é Lajado Open Tênis. Então, convido a todos para acompanharem o perfil do Lajado Open, para terem as notícias quentes e atualizadas sobre as atividades do torneio. Maravilha. Lembrando, no final de semana tem o pré-qualify, então o pessoal também pode ter essa oportunidade aí. Neia Ruda Filho, coordenador do Lajado Open. Obrigado. Boa sorte. Bom evento. Grande abraço. Valeu. Obrigado, Marcelo. Fica o convite para ti. Vim de Porto Alegre aqui, é um pulinho. Vem aqui e deixe-me no final do serviço. Valeu. Grande abraço. Vamos falar da quinta-feira infeliz para os gaúchos em disputas de duplas do torneio do Circuito Challenger. No Saibro do Challenger de Curitiba, no Paraná, o carazinhense Orlando Luz e o seu companheiro, o paulista Matheus Alves, foram eliminados pelos compatriotas Felipe Meligeni e Marcelo Zorman. O confronto foi equilibrado e decidido apenas no chamado Super Tie Break. Meligeni e Zorman ganharam o primeiro set por 6-4, mas Orlandinho e seu parceiro reagiram bem e fecharam o set seguinte com um 7-5. No Super Tie Break, Orlandinho e Alves erraram mais que os adversários e foram penalizados com uma derrota por 10-6. Outro gaúcho que ficou pelo caminho foi Marcelo de Moliner. O experiente tenista caxiense e o seu companheiro norte-americano Christian Harrison queriam chegar às semifinais do Challenger de Brest, na França, mas acabaram derrotados por uma dupla da casa, Moins Comé e Tristan Lamazzini. Os franceses venceram em sete diretos, parciais de 6-4 e 7-6, após uma hora e trinta minutos de jogo. Confira agora as atrações esportivas do final de semana. Tem ping-pong neste sábado. Em Arroio do Sal, ocorre a etapa do estadual individual da modalidade. Em disputa, a primeira e segunda divisões e a divisão de acesso. As partidas vão acontecer no Esporte Clube Arroio do Sal a partir das duas e meia da tarde. Automobilismo. Neste final de semana, o Autódromo de Guaporé será o epicentro da emoção e da velocidade. A programação contará com a tradicional Copa Classic, a última e decisiva etapa da Super Turismo, com um grid de mais de 40 carros, além do competitivo MBR, Barcas Brasil Racing. O ponto alto do final de semana será a guardada disputa das duas horas de Guaporé, uma prova que reúne resistência, estratégia e habilidade. Em Sapiranga, neste final de semana, acontece a sexta e penúltima etapa do gaúcho de BMX. Ela é decisiva para quem está nas primeiras colocações da competição. O público terá acesso gratuito ao evento. Os treinos e as provas ocorrem na pista municipal de Bicicross. E tem bola oval voando aqui pelo estado. Vai rolar o gauchão de flag futebol feminino. Os jogos ocorrerão neste sábado na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, a partir das oito da manhã. Serão seis times disputando o título, divididos em dois grupos. Na parte da manhã, ocorrem os jogos da fase de grupos e, à tarde, as partidas das fases finais. E não poderia faltar o futsal pelas quadras do estado. Na Série Ouro, tem partida pelas quartas de final. Amanhã, em São Lourenço, a BF recebe a ACBF a partir das oito da noite. Já pela Liga Gaúcha, o final de semana é marcado pelos jogos de volta das oitavas de final. Destaque para Serro Largo e Atlântico, que se enfrentam amanhã, às oito e meia da noite, no ginásio Roque Reinaldo Nedel, em Serro Largo. No primeiro jogo, o time de Erechim venceu por 4 a 2. Nós ficamos por aqui. Em seguidinha, tem o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.